O Museu do Futebol Clube do Porto inaugurou esta sexta-feira um novo espaço cultural dedicado a exposições temporárias e que faz homenagem a um amigo especial de Jorge Nuno Pinta Costa. O espaço tem o nome do Dr. Pergueira Mendes, pai do professor João Pergueira Mendes, que era um grande amigo do Futebol Clube do Porto, um grande amigo meu, e ter aqui o nome dele perpetuado ence-me de felicidade. É importante porque é abrir o espaço à cultura e as pessoas que visitam o museu têm oportunidade de visitar atualmente esta exposição e outras que seguirão, graciosamente. Portanto, é mais um serviço que prestamos à população e a quem, sobretudo, gostar da arte, poderá visitá-la, como disse, sem pagar nada. De modo que estou feliz, naturalmente, por ela hoje se concretizar. O espaço João Pergueira Mendes tem como objetivo aliar a arte, a cultura e o desporto e chamar públicos diferentes a um museu desportivo já reconhecido a nível internacional. A ideia deste espaço nasce de uma tradição familiar que na minha família tem várias gerações. Tive vários antepassados que fizeram doações para museus, nomeadamente o Museu de Viana do Castelo e nós tivemos gosto em patrocinar isto aqui no espaço do Museu de Futebol Clube do Porto para tentar aproveitar os públicos que não são públicos normalmente despertos para a arte, são públicos que procuram um museu desportivo, mas que vão ter aqui a oportunidade de exposições mais convencionais, quer de arte contemporânea, quer de arte antiga e que vão, por ventura, despertar o interesse para a arte e para a cultura e se isso acontecer nós ficaremos muito contentes. Para João Pergueira Mendes, este espaço serviu também para cumprir com três objetivos pessoais. Os três elos que nos ligam é tradição, como eu expliquei, é também uma vontade e quase uma necessidade de dar, agradecer, reconhecer toda a sorte que tivemos na vida, todo o percurso de vida que nos ficou bem e há momentos na vida em que a pessoa tem que agradecer, financiar, patrocinar, ajudar, desenvolver e esse é um momento para isso. E sobretudo este espaço para nós é um ato de amor, amor à cidade, a zona oriental da cidade precisa destes espaços dedicados à cultura, é um ato de amor ao Futebol Clube do Porto, naturalmente, e um ato de amor às artes decorativas. No que toca à programação, a expectativa é que este espaço receba três exposições diferentes por ano. A que marca a abertura chama-se Curiosidade Vertical. E ninguém melhor que o curador da mesma para explicar o que pode encontrar aqui. Neste momento encontra um diálogo entre a arte da expansão portuguesa, portanto, no fundo, são cinco séculos de objetos que têm a ver com as artes decorativas e a arte sacra, e um diálogo também feito a partir de obras de arte contemporânea. E é muito curioso porque este diálogo entre o Ocidente e o Oriente, que foi tão importante e determinante naquilo que foi a expansão portuguesa, também é um diálogo que muitos artistas contemporâneos incorporaram na sua própria produção, como é o caso, por exemplo, do Álvaro Lapa ou do António Tapes, para os quais esta aproximação à filosofia oriental e até à própria caligrafia oriental foi muito importante. Portanto, fecha-se um ciclo de cinco séculos, eu diria, de globalização, hoje em dia fala-se muito de globalização, mas que tem muito a ver com esta curiosidade mútua e que, quando é uma curiosidade erigida a partir da cultura, é sempre mais edificante também. O espaço João Espregueira Mendes abre portas ao público dia 8 de março e a exposição Curiosidade Vertical decorre até ao dia 31 de agosto, com entrada livre.